Oi, chegou aqui na escola, é terça-feira ainda, você vai ver isso no vlog da quarta, mas pronto. Eu estou aqui na escola para estudar umas eletrônicas no carro. Oi, estou um pouco lenta para acordar hoje, é porque eu só dormi umas 5 horas, por causa da escola da noite, né? E nós temos amigos aqui, depois do meu trabalho, que não é um momento melhor, porque eu vou estar muito cansado, mas pronto. É a vida, né? Eu vou trabalhar. Oi, eu sei que eu falei que eu não ia fazer mais vlog no trabalho, mas eu vou falar isso mesmo, porque eu não sei de nada oficialmente, né? E o patrão me ligou hoje da manhã, e ele quer que eu vá lá para falar com ele. E eu acho que é por causa daquela reunião que tinha 3 semanas atrás, sobre o meu futuro, então vamos saber hoje, e eu espero que eu vou ter aquele outro trabalho lá, nos parques do lixo. Vamos ver, olha, eu estou em casa já, eu tenho aquela reunião com o patrão, o patrão me chamou para falar com ele, mas primeiro eu vou mostrar outra coisa de ontem, eu vou mostrar, eu vou mostrar, estava chovendo, o sol ainda estava, tinha sol, o sol estava embaixo das núcleos, e acontece uma coisa muito bonita, eu não sei como falar em português, mas você está vendo nos filmes, estava muito bonito, estava um dobro, que é muito raro, eu acho, estava bem bom para ver, e pronto, eu queria mostrar para vocês, eu queria que vocês também vejam isso. Pronto, agora a conversa com o patrão, primeiro ele já falou o que nós já sabemos há uns 3 semanas, mais ou menos, que eu não poderia fazer o vlog mais no trabalho, mas ele falou um pouco diferente, ele não proibiu me fazer o vlog no trabalho, ele só falou que eu tenho que ter muito cuidado com fazer isso, porque se alguma coisa acontece, as seguranças vêem, eles podem usar isso contra eu, numa coisa que talvez vai custar dinheiro, né? E pronto, principalmente aquele no bicicleta, mas eu já não estava fazendo isso mais, então pronto. É isso que ele falou, é sobre outro trabalho, você sabe que tem um outro trabalho, chamado Ross, onde eu vou nos parques do lixo, e tem um rapaz se aposentar lá no Augusto, e, olha, ele ainda tinha que falar que eu vou ter esse trabalho, né? Eu vou ter esse trabalho, e é oficial, eu vou ter esse trabalho. Eu vou estar muito honesto com vocês, esses rapazes que me falaram que eu não poderia fazer o vlog mais no trabalho, eles primeiro falaram que eles tinham uma confirmação oral que eu teria o trabalho, só que eles também falaram que em uns dias ele vai te chamar e falar. Hoje é três semanas atrás que ele tinha a primeira oportunidade, então três semanas atrás eu estava ficando com estresse, porque eu estava pensando se ele talvez mudou a ideia, não sei o que, não sei o que. Pronto, então eu entrou lá hoje, estava muito nervoso, ele falou que eu ia até o trabalho, né? E eu estava com um peso que caiu das minhas costas, um estresse caiu das minhas costas, um estresse que tinha influência na minha saúde, que tinha influência no meu casamento, e agora eu espero que vai melhorar muito, né? Eu tenho que esperar até setembro, mas eu ainda tenho folga, de cinco semanas de folga, ainda vou ter oportunidade para ir lá, naquele trabalho para trocar com os outros que estão lá, e vamos ver, né? Mas eu estou muito, muito, muito feliz que eu tenha esse trabalho, vai ter muito menos três, pronto. Agora eu vou trocar roupas, eu vou descansar só um pouquinho, porque nós ainda temos visita hoje, é seis, seis eu acho, da tarde eles vão, então quando você está vendo o vlog, esse vlog, você vai reparar que é mais tarde do que normal, mas pronto. Vemos daqui um pouco. Os nossos amigos chegaram, vamos comer. Então, vamos ter um festinha no 23, eles levaram uns cadeiras e mesas para no jardim, e também uns pratos para usar naquela festinha, por isso eles, nós convidamos eles para comer, né? Oi, eles foram para casa agora, eu vou editar, botar o vlog, um pouco mais tarde, como eu falei, né? Mas pronto. Vamos nos ver amanhã. Tchau. 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 Tchau.